Meu parceiro, me conheço que a legenda, tirei cocô de combo e caguei na sua cabeça Só que esse daqui é o time, então o coração parou de bater Não percebeu que esse vício é de crime? Tudo bem, você percebeu? Já que o coração parou de bater Derruba o microfone, você já perdeu Entendi, mas você travou, mas você travou Por isso que a sua rima nunca funcionou Até porque a rima é um dergal, deu 100% e eu 50% Elevação espiritual Salve, salve família, salve, cara, na Batalha da Leste Tô aqui com a campeã dessa semana Você zica demais, faz, tá? Muito obrigado por ter colado, por ter representado Vou falar aqui no microfone não, vou falar na voz que é melhor, certo? Queria que você falasse um pouquinho, microfone Queria que você falasse um pouquinho da sua experiência De como foi ganhar a Batalha da Leste Você falou no freestyle da campeã Que foi a segunda vez que você colou e você ganhou Mas você já assistiu os vídeos Queria que você falasse como foi o peso pra você Como é estar aqui, tá ligado? Dá um papinho aí pro pessoal Mano, a primeira Batalha da Leste que eu participei Foi aquela de dupla, tá ligado? Que eu vi como é quezinho Foi foda demais também, tá ligado? E só que na época que eu parei de rimar Foi a época tipo de ouro, né? Que os caras estavam, porra, muito foda Eu assistia todos os vídeos da Leste, mano Vi o vídeo do FLP contra o JP O Salvador contra o Yongui também Tipo, todos os vídeos assim, estourados Mó bagulho doido Mó vibe, mó fita E aí eu ficava, mano Caralho, queria rimar lá, velho Que droga, eu não tô rimando mais Aí, ontem eu dei um salve até no podcast Foi pra dar um salve Eu falei que eu tava dando um salve pro Colosso, mano Que eu não tinha como agradecer o Colosso Que ele me deu um salve, tá ligado? Pra voltar a rimar, mano E eu voltei a rimar e eu tô muito feliz com isso Foi quando eu consegui trabalhar com isso a porra toda Só que tipo, mano Pisar aqui e levar Principalmente estar vindo pela segunda vez É algo inexplicável É tipo, como se de muito tempo Tivesse colocado uma missão cumprida, tá ligado? Uma batalha cumprida Porque eu nunca tinha vindo na Leste Tipo, e ganhar da Leste Eu ganhei a Leste, Cassandra! Eu sou pesado, certo? De verdade, mano Sendo sincero agora Eu acho que é muito feliz de ser treinado Você representa muita coisa Pra cena do freestyle brasileiro De verdade Falando a verdade mesmo, tá ligado? Eu acho que isso é Só mais um marco aqui pra batalha da Leste Está acontecendo Espero que você come semana que vem Para defender o título Está com a vaga garantida E é nóis, certo? Com a vida da internet É tão luta Com a família trincheira Fiquei com a vida É nóis, cara!